Bom dia, gente. Meu nome é Marcos Sica. Bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Marcos. Não, sou o Fucuda. Putz, eu esqueci. Mas o meu sobrenome é Sica, porque a gente está descasão. Você não vai dar o conselho que a gente está fazendo. Uai, não vai ser no mesmo vídeo? Não, mas vai ser separado. Tem que ter vídeo. Ah, entendi. Então, a questão é que a gente está fazendo abertura de cartas de Pokémon. Bom, elas são réplicas. Elas não têm nenhum valor. O cara aprendeu. Decorou o roteiro. Decorou o roteiro. Eu sou bom. E elas são apenas para o nosso entretenimento e para a gente ficar falando mal dos Pokémons que a gente não gosta. Se você quiser conseguir abrir em coisa para fazer um entretenimento. Ah, sim. É verdade. Vamos começar. Eu vou apostando. A minha cancha é a última faixa da minha aposta. Nacrostack. Pokémon OneCraft. Pokémon OneCraft. Muito bom. Nosso objetivo é juntar o máximo de Mouse Holds possível. A gente já pegou dois. E pegar o Peixe de Fogo. Falta só ele. Ou de U também. Do tipo. Porque acho que para isso a gente já fez um bom meta. A gente vai depois comparar as cartas de quanto... Lockheeks. Muito irado esse Pokémon. Ele é um gafanhoto. Sabia que ele é baseado em Camerider? Não sabia. Ele é baseado em Camerider. Que legal. Temos aqui... Oh! Esse é o LED. Olha só. Bonito. Esse bicho é bonitão. Esse bicho é bem legal. Eu acho os dois muito bonitos. Eu vou... Eu vou virar aqui. Para, tipo... Yes! Adoro esse Pokémon. Esse Pokémon é sensacional. Ele é muito irado. Cara, ainda tem gente que não gosta dele. Ele é muito irado. Acho que ele é um dos meus Pokémons favoritos dessa geração. Meu favorito é aquele caranguejão de pedra, o Koff. Ele é irado. Eu adoro aquele caranguejão. Ele é muito engraçado. Eu adoro estar... Yes! Ah, Tannenmouse. Ele precisa de... A gente precisa de muitos monstros. Ele precisa de quatro desse, quatro desse. Pra fazer a linha mais efetiva no... Exatamente. Jet Energy. Eu não sei o que esse item faz. Eu vou fingir que... É pra... Pra facilitar. Energia. Perdão. Justiça. Krogan. Um clássico. Um grande Pokémon. Um dos melhores já feitos. Periper. Acho que o Krogan é que é um dos Pokémons que eu mais tive também. Um dos melhores setups de chuva que tem. Porque é um dos poucos que tem. Tu viu que não tinha a cidadezinha de fundo? Choice Belt. Dá pra ver a cidadezinha de fundo. Ah, eu não tinha visto. Calma aí. Mas tu tem uma olhadinha... Ó, rapaziada. Olha aí. A cidadezinha de fundo. Que legal. Tem uma cidade lá embaixo. Se a gente tivesse com mapa de baldeiro... Muito legal. E agora a carta rara. Ah, deixa eu fazer o meu chute. Calma. Faz o seu chute. Faz o seu chute. Vai ser um Clodisirex. Vai ser um Clodisire. Sem dúvida. Não! Mas veio o passarinho. O passarinho ali, ó. Squawk Billy. É Squawk Billy. Não, Squawk Billy. É verdade. É o que boto um texto, pô. Então, legal. É um papagaio. É um papagaio com a seda de topete. É um fan fact sobre papagaios. Não sei nada de pássaro. Belo fan fact. Belo fan fact. Fucas não sabe nada de pássaro. Acho que o canal chamado Fucas seria irado. Tá aí um dos piores... Ah, é, né? Tem que abrir aqui. É, se você quiser. Se você puder. Não, eu consigo. Você consegue? Eu tenho unhas de menina bonita. Pra não falar. Eu pensei em outra palavra também. Tem unhas de peituda metida. Eu acho que se você fosse uma mulher e se tivesse peitões, você literalmente seria uma peituda metida. Tipo assim, literalmente. Eu seria muito uma peituda metida. Acho que... Tá aí uma das coisas pra eu fazer. Tá difícil? Tá. Tem tesoura aí do lado. Só não mostra tesoura em vídeo porque o YouTube não gosta de tesoura. Não, não. Tá tranquilo. Eu acho engraçado. O YouTube adeia tesoura, cara. Aí ele fala... Nananina não. Mas ele tá meio certo, assim. Se você parar pra pretensão. Temos aqui um outro serourled. Na sua metade vai vir todos os pokémons que eu não peguei. E vai vir repetido. Eu acho que as casas estão de cabeça pra baixo, então eu vou virar assim. O Forn... Eu concordo plenamente. E sabia que... Eu acho, inclusive, que o cara do tipo normal é um dos melhores líderes de ginásio tipo, das últimas três gerações. Eu vou dar um fun fact. No Japão, ela é a favorita de pausia. Fora do Japão inteiro, o favorito é o do tipo normal. Ele é muito sensacional. Ele é literalmente irado. Oh, uma boss shift. Esse pokémon. Esse pokémon é irado. Oh, a lore dele no jogo é triste, tá? É triste. Com o guri. É triste. Eu chorei. Eu juro que eu chorei. É muito triste. Mas... É a vida. Ranguru. Muito legal. Eu gostei bastante dessa arte. Ela é bem simplesinha. E é bem legal ele vindo de cima. Como se fosse um chefão. Exatamente. Mas ele só tá com calor. Por isso ele tem... Pelo amor de Deus. Exatamente. Ele tá no Brasil. Ele tá em São Paulo. Deino. A gente já falou no outro vídeo. Deino é um dos melhores pokémons. Inclusive, vão ver o outro vídeo. Se vocês não viram. Se vocês não viram o outro vídeo, vão... Eu perdi o fio da merda. Eu perdi o argumento. Agora já era. Eles não vão mais ver o outro vídeo. Porque você vai gravar. Obama e Snow. Nós amamos o Obama. Snow. A gente tá fazendo um vídeo de casal. Que fofo. Yes! Wevile! Eu... Se vocês não sabem, eu triviar aí pra vocês. Wevile é um dos meus pokémons favoritos. Porque eu sou muito Ed e Emozinho. Se você soubesse... Se você tivesse visto o vídeo passado... É, você saberia disso. Pois é. Mismadius. Eu adoro Mismadius. Ela é irada. Ele ou ela. Porque pode ser Márcio. Eu acho que tem poucos pokémons. Da Geração 4 que eu não gosto. Ela tá na parte do mapa que tem esse... Da Cataventa. É o Indy ou alguma coisa. Onde você pega o Drifloon. Como você sabe? Tem ideia de quantas vezes eu joguei a Geração 4, Marcos? Não, mas esse aqui é do... De Paldia, não é? Ah, é? É. Lá também tem uma areia aqui que se aparece quilótero. Vai. Qual vai ser a rara? Cara, eu vou manter... Não, não vou manter. Vem um diferentão. Eu vou chutar... Falta a Miscarada. A gente não pegou nem o Miscaradex. Então, o Miscaradex. É o Nacri. Nossa, vamos! Nossa, que legal, cara. É um Minecraftzão, velho. E ele tá na cozinha, porque ele é sal. Ele tá na cozinha, porque ele é sal. E tu viu o nome dele? É Nacri? Mano, eu acho que, inclusive, esse é o melhor nome de Pokémon de todos. Cara, efetivamente é o melhor Pokémon. É muito difícil de bater isso. Nacri com I no final. Cara, essa carta, que linda. E você consegue me passar o cloreto de sódio? Na verdade, é ele de me falar cloreto de... Eu vi a carta errada, inclusive. Eu não vi, então. Eu posso fazer meu chute ainda. Ótimo. Espero que você não tenha visto de novo. Eu quase vi. Eu virei aqui em uma banana. E é. Tandemals, vamos! A gente tem dois... Eu tava fazendo uma linha 2-2. Se a gente pegar mais dois de cada, fica perfeito. Ficaria maravilhoso. Aí, Ono, de novo. Tem a carta X dele também, que ele pode pegar. Se tiver sorte, ele ia ser irado. Ó, eu acho diferente de Feedbacks. Que interessante, ele tem uns negócios na mão. Ele tem, ele tem tipo uma protuberância, um enfeite. Ah, não é enfeite, é... Eu esqueci o nome disso. É uma glândula exócrina. Não, é uma glândula exócrina. Não, é ornamentação. É um Nacri de novo. Ele não tem espinho, ele tem ornamentação. Falando que nem o emoji de nerd. Literalmente emoji de nerd. Spadoffs, eu adoro esse Pokémon. Eu achei legal que a... Tórax? Abdômen. É abdômen depois tórax. O tórax dele é um fio de... Cefalotórax, né? É, cefalotórax e... Abdômen, então. Abdômen. O abdômen dele é um fio de... De carretel? Carretel? Carrete? Não sei o nome. Porque, ó... Tu vê que ele tá redondo o fio. É igual de tecido, tá ligado? Ah, legal. Eu gosto também dos olhos extras aqui do lado. É porque, né? É uma aranha. Tô assumindo que são olhos. São olhos. E ele é um Pokémon meio ninja, é meio legal. É muito legal. É porque ele é bem stealth. Ele é bem Homem-Aranha, assim, das ideias. Eu não sei se é nessa coleção que tem uma carta especial dele ou na primeira que não tinha. Muito legal. Cotorita. É um Pokémon que você gosta também. É um dos últimos legais. A arte tá bem bonita, você viu a arte? Tipo, o cenário é bem... Tipo, fantasia. Daly Bird muito fofo. Aí, pro vídeo de Natal, que esse vídeo vai sair no Natal. Vai ser em Dezembro, vai ter chance. Eu posso ver se eu consigo plantar perto de Natal e ser grado. Agora, por conta do Dead Budge, tem que ser. Sim. Vídeo especial de Natal. Temos aqui o Larvitar. Pokémon muito legal. Ele tá cara de marrento nessa vida. Ele tá... Tá me marrento, não tá feliz. Cara, assim, de quem tem que fazer cinco trabalhos pra semana que vem. Ops. Ops. Ó, tu viu que a arte é meio, tipo, 2D, 3D? Que é, os traças, eles são meio planos, mas eles dão uma profundidade. Pra vocês darem uma olhada aí, rapaziada. Realmente. Interessante. Eu gosto de reparar a arte dos podados, porque eu acho que é a arte mais irada. Qual que é? Cara, tá vindo umas pedradas no seu. Então, eu acho que eu não posso chutar coisa simples. Então, eu vou chutar na arte especial da aranha. Da aranha? A gente acabou de pegar. Ok. Caiu pro lado. Não, mas a gente tá continuando a lore. A gente tem a primeira já. É um crocalor. Pois é. Pega aí a primeira. No outro vídeo, se vocês não viram, que vocês têm que ir lá ver, eu peguei a primeira carta. Olha, primeiro ele vai no supermercado aqui, muito fofo, daí depois ele é o supermercado. Ele é. Ele virou. Depois a gente vai fazer a competição pra ver quais cartas raras. Que dá pra ser outro vídeo também. Que dá pra ser outro vídeo, exatamente. Dá pra fazer um vídeo no Natal, um vídeo no Ano Novo. Só tem dois feriados. Só tem dois feriados, é. Um pré-natal só esquenta. Um pré-natal. Um pré-natal. Vamos fazer um pré-natal. Não, não, não. Ai, eu esqueci de abrir a carta no vídeo de novo. Tudo bem, tudo bem. Você é sua primeira vez fazendo vídeo, então tudo bem. Babu Chiff de novo. Mas você tá pegando a manhã rápida, você tá pegando a manhã rápida. A gente está tendo muitas cartas repetidas a partir de agora. Porque eu imagino que a gente já tem encontrado todas as cartas. Basicamente todas. Ah, não, a gente não encontrou todas as cartas. É, tem só umas linhas evolutivas que estão incompletas ainda. Tem livro de do Palma, livro de da Aranha. Mano, eu não sei explicar. Esse Pokémon, ele tem muita cara, assim, de... De Mauricinho? É, de tipo, capitão do time de futebol americano. Sim, literalmente. Que fazia bullying comigo. Exatamente. Cufante. A gente é bonitinho. Cufante. Ah, Gu, porque é de cobre. Sim. Cara... Esse é um excelente nome também. Tandemouse, vamos. É corte diferente. Oh, meu Deus, é uma arte diferente. É, é arte de Zelandinho com coisinha. Muito fofo. A gente precisa de mais um Tandemouse e dois Mouse Holds. Ceviper. E a gente já tem o 7. A gente não encontrou nenhum... Qual o nome do outro lá? O X? Não, o... Que é inimigo do Ceviper. Os Angus. Eu não sei se tem essa coleção, mas deveria ter, porque eles sempre saem juntos. Exatamente. Taurus. De fogo. De fogo. Muito legal esse Pokémon. Cara, esse... Como é que eu disse as formas novas de... Você sabia que esse de fogo aí, ele é baseado num método de tortura onde você colocava uma pessoa dentro de um touro de bronze e você esquentava o touro de bronze? Sabia que esses touros foram... A ideia deles é ser linhagem genética, no sentido de, tipo, eles fizeram uma família mais calma, que é o do Diabo, e algo mais agitado pro... Ah, pratoradas. Nossa, que legal. Descobrindo o Lory. Eu gosto muito das formas. Eu gosto do... Do Azuzinho. Acho que... Eu gosto de todos, mas o Azuzinho acho muito mirado. O Fantasma. É, o Fantasma é bem legal. O X-Ray, a gente encontrou uns 5 Shinx. Sim. E um Lux. Qual que vai ser agora? Cara, eu vou manter o... Vai ser um Mouse Hold X. Mouse Hold X? Não! A Iono X. Não é Iono X, é só Iono normal. Só que ela é brilhante. Para os maiores fãs aí da Iono, que tá errado, né? Já sabe que tá errado. Todos vocês estão errados. Cara, eu fiquei maluco que não é no Pokémon os... Eu achei que ia ser uma nova forma do Magnemite. Quando ela apareceu a primeira vez. Que são dois Magnemite, mas sim, um de cada cor. Mas é só coisa de VTuber. É só coisa de VTuber. Acho muito engraçado que eles fizeram um líder de Genásio VTuber. Eu pensei que eles iam aproveitar mais isso e fazer um vídeo dela. Postar no... Hoje é um defeito, né? Que... Ah, não fez novo. Ai, cara... Gente, desculpa, eu sou novato. É a primeira vez dele. Trigibax de novo. Vai com cuidado, gente. Vai com cuidado. Nacly de novo. Eu estou ficando um pouco irritado que você está vendo muitas coisas repetidas. Eu adoro. Ela, ela. Eu adoro. Ele? É ele. Eu adoro ele. Ele é muito legal. Eu gosto dessa geração porque eles fizeram, pelas primeiras vezes, realmente, pessoas com... Não binário. É, não binário. Não é não binário. É porque ele se identifica como ele, mas ele tem uma aparência que dá... Que gera confusão pra pessoa que não conhece. Sim, sim. Tem ele e tem uma... A líder da Elite 4. Também é linda. Porque ela tem um cabelo curtinho com um rabo de cabelo. Ah, acho que eu vi. Ela é linda. Tem um cabelo vermelho? Não. É... Verde. Verde. Uma shift. É, essa é a traje. A gente tinha pegado ele puto agora, mas... Ah, parece que ele está triste até, tarijinho. É que ninguém respeita ele. Ele tenta botar moral e ninguém respeita. Mimikyu. Esse pokémon é legal. Acho que se você não gosta do Mimikyu, você está objetivamente errado. Mimikyu é o melhor pokémon tipo fantasma quase de todos. Meu sonho é eles lançarem outros tipos de Mimikyus. Exatamente. Mimikyu, Fred e Fazbear, fiquem ligados aí no vídeo. Vai lançar esse vídeo ainda. Ficou um spoiler aí. Ou já saiu e... Ou já saiu. Haryama. Um dos pokémons legais. Eu gosto de Haryama. Eu... Foi um dos... Quando eu cheguei a Pixelmon, que é o mod de Minecraft, o primeiro Shiner que eu peguei foi um Haryama. Caraca. Nunca joguei Pixelmon. Eu adoraria jogar Pixelmon. É legal. Mas está lançando um agora, que é o Kobemon, que é muito mais leve, muito mais bonitinho, que é todo mundo quadradinho. Eu achei esse mais legal. Não é aquele 3Dzão que chega meio a ficar distoante do... Pois é. Slowpoke. A gente pode... Eu tinha que tirar distante para jogar. Dá para a gente organizar. Vamos fazer um servidor... Aí o plano era montar um zoológico de pokémon. Tropes. Tropes. Todo mundo que não gosta do Tropes está errado também. Efectivamente errado. Sabia que ele é da época da pré-história? Tipo assim, ele é velhão. É, tipo, faz sentido. Ele é um Brontossauro. Ele dá banana só duas vezes por ano. Está no Pokédex. Lore. Ih, um Wingo. Ele está na praia. Que lindão ele está. Pois é. Essa arte é irada. Essa arte aqui também é legal. Aí nas casinhas. Ah, é a cidadezinha de comércio de peixe e tal, de restaurante. Eu ia falar que parecia a cidadezinha da praia que você luta contra a Cíntia na geração Cíntia. Não, não. Todos os mapas geralmente é de Paldera mesmo que eu mostro. Sim, sim. Mas essa aqui é a cidadezinha Porto que tem um líder de net com água. Você que sabe das coisas. Qual que vai vir agora? É muito difícil acertar. Peixe de Fogo. Peixe de Fogo. Peixe de Fogo. Peixe de Fogo. Mals carada. Eu tinha tempo de falar dela. Encontramos o Divo. Ou Edive. Ou a Diva. Ou a Dive. Por que você botou a Edive aí? Eu falei... Eu falei Diva. Eu acho que eu só falei meio esquisito. Agora a gente pegou os três iniciais da X. Conseguimos. Falta o Peixe de Fogo. E falta a companhia da nossa conversão de Monster Hold. Porque eu quero muito ver você jogando com o deck de Monster Hold. Faço questão de jogar com o deck de Monster Hold. Porque eu acho que é o X que tem a habilidade. A gente precisa do X. A gente vai ter que imprimir essa carta talvez. Não. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Ainda tem tudo isso aqui rapaziada. Se não vir um Monster Hold de X. A gente vai chorar. Vocês vão ver o final de vídeo mais triste. Speed Ops. Irado. A gente tem que pegar a primeira evolução. Quem não pegou ainda. Tauro ou Mútula. Palmo de Mote. Eu gosto do nome da Tauro ou Mútula. Parece que ela é meio... Delusa. Esse pokémon é legal. Esse pokémon é bem legal. Não faz nenhum sentido biológico. É meio irado. Ele é uma máquina, né? Uma máquina? Não é? Não. Ele parece uma máquina. Ele solta a carne dele pra ir nadar mais rápido. Pra pegar a presa. Só que não faz sentido você desperdiçar a energia. Isso não faz nenhum sentido biológico. É. Porque a energia que você vai estar gastando, dispersando sua carne, vai ser maior do que a que você vai conseguir comer. Só se você fosse realmente predar um vídeo. Esse é o meu pokémon favorito da oitava geração. Ele é muito legal. E ele é muito fofo. Cara, daqui a duas gerações, quando ele ficar velho, vai ter forma dele. Imagina que eu lançar a primeira forma do Phyling. Oh, meu Deus. Ou quando você lançar uma gimmick na próxima geração, com Phylings de forma especial. Uma habilidade secreta do Phylings, assim. Milhado. Ah, isso é um plandinho. Sharkadet. Oh, outra arte. Eu não tinha perdido essa ainda. Outra arte. Inclusive, fiquem ligados aí no Sharkadet comunista. Vai sair, vai sair. Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, entendeu. Snover. Um pokémon meio underrated, na minha opinião. Sério? Ele dá fruta, sabia? Ele dá fruta, eu não sabia. Ele dá fruta e alguns pokémons gostam da fruta dele, porque é uma fruta congeladinha, tipo, qual é? Que fofo. Eu sei muito popular de pokémon. Se apenas eu soubesse tanto assim de genética. De muito genética, eu seria feliz. Calamitous Westland. Ah, é onde fica os Gramblins. É da calamidade. Sneasel de novo. Cara, eu vou ficar chutando Mouse Hold, porque eu quero muito Mouse Hold X. Então, se liga nesse Mouse Hold aqui. A gente pegou a linha completa. Ó, a gente pegou a linha completa, que fofo. Irado. É o da primeira carta, passei um dinho com ele. Inclusive, esse ataque que banha em voice é o ataque mais imbecil já criado. No jogo? Porque você usa ele e você ganha um boost de ataque especial. Ele dá 90 de dano base, mais o bônus de mesmo tipo, é 135 de dano base. E esse bicho já tem um ataque especial meio alto. Com terassal de fogo, você aumenta mais ainda. Você aumenta mais ainda. Se você tiver com algum item certo, pra mim você aumenta mais ainda. Exatamente. Com Charcoal. Ou até Life Orb. Então, esse é o pior ataque já feito. Já. Fica aí minha review de um game dev, sem dúvida. Uma pessoa que sabe muito de programação e balanceamento de jogos. O cara que vai jogar meu fangame, vem com uma coisa mais desbalanceada do mundo. Nossa, o quanto que... O seu líder de ginásio ficou desbalancedíssimo. O cara que ele gênger. É, chora mais, cara. É o que queria ir ao meu time. Certo eu, tem que ser forte mesmo. Cuflante de novo. Inclusive, lore do... Dentro do vídeo, eu descobri que o cu de Cuflante é... Foi nesse vídeo. Então, foi nesse vídeo. Então, por que você tá citando o próprio vídeo? Porque faz muito tempo já. Vai que a pessoa... Tanto é maus. Encontramos mais um. Acho que a gente completou ali em Tandemals. Tamo com quatro Tandemals. Ok, a gente precisa de mais os dois mouse holds. Ó, o Tarahondola. Eu falei muito esquisito, desculpa. O Tarahondola. Acho que se mais desse Tandemals é melhor, porque ele tem a habilidade de coletar carta. Isso aqui é bom pra um deck de puxar. De fato. Esse Pokémon é muito bonitinho, cara. Palma, uma outra arte do Palma. Será que isso aqui é baseado em Oteca? Em Oteca? Porque a Oteca de aninha é teia e nasceu. Exatamente assim. Eu acho que eles fizeram meio que muito, obviamente, fora do comum, né? Ela saindinha da Oteca. Exatamente. Ela não conseguiu sair direito da Oteca. Ela ficou meio presa. Os caras são muito biólogos. Eles sabem muito, velho. Cara, é por isso que nós biólogos amamos Pokémon. Uma outra arte do Palma, a gente já tinha visto. Eu acho estranho quando eu falo com um biólogo e ele nunca jogou, sei lá, Pokémon, Digimon ou qualquer jogo de dinossauros. É muito difícil, né? É muito difícil. Tipo, como você gostou de biologia, então? Pois é. Você não tem esse tipo de... Essa tria de... Eu vou falar que quando eu era criança eu assistia muito coisa tipo da Animal Planet mesmo. Sério? Sério. Irado. Acho que é por isso que eu sou tão insensível, assim. Porque eu ficava vendo os grandes felinos lá comendo... Ou pior, quando eu vejo um predador comendo algo eu não fico... Então, mas é que eu vi isso desde que eu era bem criancinha, assim. Eu lembro... Minha irmã sempre fala isso, que... Que, nossa, você ficava vendo os bichos comendo um ao outro e eu ficava horrorizado e você ficava lá. Pra quem não entende, eu fiz uma cara engraçada. Escolha a cara engraçada. Escolha a cara engraçada. Corpo escolha. Você bota o emoji da cara. Figuroth. Ele todo orgulhoso. Eu gosto bastante do Figuroth. Superior Energy Retrieval. Interessante. É recuperar item do Inventos, do Sanitério. Miss Drevus de novo. Quem não viu o último vídeo, a gente pegou umas 5 Miss Drevus. Não, eu fiz a 3. Ah, tá. Marryu. Marryuzinha. Com a carta molhada, como vocês podem ver. Quase foi uma bobagem. Vai ser o... Vai ser o Muscle Jacks. Vai ser o Muscle Jacks. É um Pikachu X. Que decepção. Eu vou literalmente matar. Que decepção. Eu vou literalmente me matar. Não se preocupe, a gente ainda tem vários. É, exato. Cabeça positiva. Caralho, quanto dano essa porra da... Ah, não. Mas você pode perder toda a energia, tá. Porque 220 de energia é meio pesada. Ué, você não perde a energia normalmente quando você usa o cara. Não. Ah, e por isso que quando tem uns pokémons, tipo assim... Quando tem muito dano, quer dizer que tem alguma coisa acontecendo aqui no... Nesse amigo aqui, ó. Ele dá 270, mas cada dano que você recebeu, ele diminui em 10 o dano. Então se você tá low life, ele dá menos dano. Pra cada damage. Porque 270 de dano mata qualquer coisa, basicamente. É, e por duas energias é meio... É bem OP, assim. Não. Deck de Skate Engineer é meio forte. Gruxa de novo. Divo. É que o foda de pokémon TCG é que usar pokémon de três estágios é muito trabalho, tá ligado? Sim, sim. O bagulho é dois estágios. Great Ball. Primeiro Great Ball. Acho que a gente não pegou uma Great Ball ainda. É a primeira Great Ball. Ah, olha só o Set Titan. Tipo assim, ele é a baleia fora da terra, cara. É muito legal. E ele é metal também. Não, ele é... Água e metal? Acho que ele é água e metal. É, então é água e metal. Não lembro o tipo de páginas. Você cria água, isso eu tenho certeza. É. Ou gelo, acho que é gelo, né? Acho que não é água. Você faz gelo ou metal? Faz gelo ou metal. Ah, eu tenho certeza de gelo. Metal não é metal. Nossa, esse é o pior tipo defensivo do mundo. Não cronicamente. Mas acho que ele tem Tick Fat. Ele tem Tick Fat. Se ele tiver Hit Proof, ele é muito bom. Eu não sei se é Hit Proof. Eu tenho certeza que Tick Fat ele tem. O Tick Fat também é meio bom. Passime. Ah, primeiro Passime que a gente pega. Muito legal. Caralho, ele está muito botando moral. Tu viu? Vem na minha floresta para ver se eu não tomo uma balada. E um drone foi isso. E um drone legalzinho. Não sei se vocês viram direito. Toma aí para vocês. Muito legal. Belo drone para vocês. Belo drone. Seblay. A gente estava comentando sobre o nosso amor pelo Mega Seblay no outro vídeo. Que vocês têm que ver. Que vocês têm que ver, inclusive. Estou ficando bom nessa vez. Qual é a oportunidade? Comenta aí. Vê lá o outro vídeo. Sou do Udo. Toda vez que a gente falar, vê o outro vídeo, vai aparecer aquele zinho no fundo. Pyro, a gente não encontrou um Pyro. Encontrou. Então, apaga, apaga, corta. Ah, eu não fiz a outra minha. Fiz um outro botinho. Ó, talvez, por você pegar o primeiro lendário deles, vai vir uma pedrada uma atrás da outra agora. Vai vir. Que na outra vez foi assim. Então vai vir agora, rapaziada. O mouse hold que a gente estava esperando o nosso X. De dois mouse holds e um mouse rojex. Assim, no mínimo um mouse rojex. A gente tem só dois mouse holds. Mas esse é o estágio de um, não tem o estágio de dois? Não, esse é o estágio de um e esse é o estágio de dois. Ah, então... Ele tem o filho depois. Então, tem o estágio de três. Não. Não? Tem a chance de ter dois filhos e tem a chance de ter um filho. Ah, entendi. Achei que tinha duas evoluções. Ah, você achou errado. Olha aí o Mimikill. Olha só. Eu tenho o Mimikill Delta Species do tipo água. Na minha coleção. Delta Species? Essa é uma mecânica exclusiva do TCG, que é uma região única do TCG que tem pokémons de espagem trocada. Legal. Que eles sofreram com a energia que eles achavam. Palocenge. A gente estava comentando no outro vídeo sobre... A gente pegou Palocenge já? Acho que sim. A gente pegou a primeira evolução? Pegou. O Ossenticast eu tenho certeza que... Talvez a gente não tenha pego o mesmo. Mas o Ossenticast é grande. Palocenge é grande? Não, mas comparativamente ele está muito grande. Ele está muito de coqueiro. Tem 1,30m. Mas está bem com 1,30m. É porque na anime mostra que ele consegue ficar maior com a areia, mas tipo... Irado. Quem foi? Foi o Mabostife. Sharkadet. Mais um. Na coleção de Sharkadet que a gente tem. A gente tem tranquilamente 60 Sharkadets. Metais disso aqui é Sharkadet. Dendran. De boa, né? Se a gente pegar a cartão especial dela, vai ser irado. É verdade. Acho que ela é bebê no água. É mais bonito. Quatsuel. Pato Jojo. Pato Jojo. Heracross. Um dos favoritos. Botorm. E agora? É o Mouserhold tão esperado. Ah não, acho que é o Peixe de Fogo. Peixe de Fogo? Acho que é o Peixe de Fogo. Então vai vir o Peixe de Fogo. Sandgast. Caraca, que legal. Caralho, que legal. Ele tá no parquinho de criança. Olha, rapaziada. Tá vendo esse tipo de conteúdo? É exclusivo aqui do canal do PS. Dois malucos falando de Pokémon e abrindo cart. É o melhor Pokémon de todos. E vocês ainda veem o pano de prato. Pano de prato. Não, pano de toalha. É. Toalha de mesa. Toalha de mesa. Pano de toalha. Exatamente. A gente sabe muito de português. A gente... Vocês conseguem ver como que um dia de aula acaba com a nossa cabeça. Mas daqui a pouco a gente tá de férias. Graças a Deus. Inclusive, esperem muitos vídeos quando eles chamam a entrar de férias. Não esperem tantos assim, na verdade. É, eu faço quase um vídeo por dia. Vai manter assim ou talvez aumentar, dependendo da frequência. Fiquem aí ligados. Fiquem aí ligados também. O famoso RPG de Go. O RPG vai sair daqui a pouco aí. Vai ser... Acho que só em janeiro, na real. Mas Pedrada. Pedrada. Falinks, o melhor pro Pokémon já feito. Mentira, tem outros melhores, mas é um dos melhores. Era só uma forma especial pro Falinks. Mais um Jackadest. A evolução do Falinks também seria legal. Também. Uns bichinhos com... Fazer uma formação romana, aquela lá que eu esqueci o nome. Esse é o clássico, todo mundo desenha ele assim. Floragato. Floragato. Palmin. Palmini? Não, Palmini não. Rockid. Rockid, pernão. Sabe o que eu descobri? Que deturparam a... Outra vez, Picoim. Porque a criadora falou que ela tinha reclamado de arte adulta, só que ninguém pegou isso e todo mundo deturpou outra coisa que ela falou que podia. Só que ela não falou que podia. Ela falou só que é a idade dos personagens que eu tava perguntando. Entendi. Ela nunca deu o aval. Ela tem um vídeo, uma post reclamando de coisa adulta. Porque muita gente deturpou o que ela disse. Que triste, cara. É. No Betzinho da Cidade. Betzinho na Cidade. Aí a gente tirou o Noivernex. No primeiro vídeo, que vocês não foram ver ainda pelo visto. Exatamente. Se vocês tivessem visto, vocês teriam visto que a gente pegou uns 5 no Dunspar. Aí o cara comentando, já vi, cara. Eu já vi. Para de falar pra eu ver o vídeo. Literalmente lançou antes desse. Nossa, que que você assistiu tão bom. Calamitous Snow and Mountain. Olha só. Bonito. Pergunta, assim, da lore do jogo. É nessas... Nesses lugares calamitosos que tem os calamidades. Legal. Aí aqui é o Tien Pau. O deserto é o King Lu. A florestinha é o Wotien. E o Laguinho é o... É o peixe. Ele é numa caverna, é tipo uma caverna com lago. Vai vir ele agora ou vai ser o Mozo Rojo? Cara, eu quero muito o Mozo Rojo, porque eu quero montar o deck de Mozo Rojo. Ah, D.D.N. Ah, ele veio com o Terastal. D.D.N. Terastal de fada. De safada, é. Que isso? Muito legal, muito fofo. Vamos para mais um. Pacote, rapaziada, acabei de olhar aqui. A gente tá vendo na metade ainda. A gente tá tipo na metade, já tem quase 30 minutos. É porque a gente tá comentando muito, rapaziada. Porque a gente é muito entretenimento, entendeu? Entertainment. E na sua câmera, parece que eu sou muito pálido. É, na minha também fica. É. É, eu tô menos pálido que você. Não, eu tô bem igual. Não, a gente tá bem igual. Mas na verdade, eu quem é menos pálido. Ah, provavelmente você. É, eu tenho um pouquinho mais de cor. É, eu tenho um pouquinho mais de cor que você. Pei de quem? Pei de quem é mais branco. Ai, cara. Ai, né. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Ó, rapaziada, fica atento. Não nos cancelem, por favor. Se vocês gostarem do Mano Fucas, vai fazer live de LOL. Vou fazer live de LOL, vou sim. Vai sim. Sem dúvida. Não se preocupem, palmo. Acho que teve uma sequência que foi exatamente Tarontula e... Pior que repete as frequências, né, mano? Ó, o Giacomo. Giacomo. Se vocês tivessem visto o último vídeo, vocês terem visto que a gente pegou 5 Giacomos. E não pegou nenhuma da Lutadora Bonita, cara. Não, o Giacomo não seja bonito, ele é bonito mesmo. A Lutadora Bonita é meio complicado. Um outro Sandgast. Ele tá bocejandinho. Tá mimindo. Uma corrida. Por que que o fantasma tá bocejando? É porque eu acho que ele tá mimindo, ele não tá bocejando. Ele tá tipo... Entendi. Ele tá mimindo. Acho que talvez ele tenha problema de nariz, aí ele respira com a boca. O cara mandou uma ordem de ronco do... Giararararados. Giararararados. Podia ter uma evolução do Giarados que fosse Giarararararados. Giararararados. Ia ser irado. Aí ele só vai cumprido. Ele só cumpridaço. Litleo. Muito legal. Eu falo Litleo, eu falo tudo junto. E agora vai se ligando no mouse hold. Ó, vê o outro. Olha o outro score que eu coloquei ali. Ó, tem as outras cores aqui. Tem o amarelo. Ah, ele pode ser de outras cores? São quatro cores. E cada cor, ele pode ter uma habilidade diferente. E um é mais, se eu não me engano, um é mais, tipo, ofensivo, outro é defensivo. Aí vai mudando. A de velocidade... É, algo assim. HP, talvez. Mas eu tenho certeza que muda as habilidades. Ah, você reparou, ó. Tá cada um na sua casinha. Ele tá na casa verde, ele tá na casa amarela e cada um. Ah, olha aqui, rapaziada. Eu tô lendo, eu tô lendo. Ah, aí cada um tá na sua casinha aqui, ó. Que legal. E esse Pokémon, ele tem rixa com as outras cores. Eles são literalmente racistas. Que coisa triste. Aí a gente pensa que em 2022 eles não iam fazer um Pokémon racista. Eu gosto do topetinho dele. Mais um aqui. Meu Deus do céu, eu sou muito ruim pra abrir esse negócio. Eu preciso deixar aberto previamente, talvez vocês não tenham ideia. Mas é que tem o barulhinho, entendeu? Tem o buraco. Tem o crack, crack. Mas os rojacks, tô sentindo. É esse, então. É esse, é isso aí. Eu vou até fazer speedrun. Vamos lá, speedrun. Breachball. Breachball. Vou botar ali. Citoro. Acho que é muito difícil também algum Pokémon que a gente vai fazer um comentário extra também. Krokaloo. Muito legal. Rockruff. A gente não viu algum Rockruff. Eu falei que eu gosto da evolução de noite dele. Foi? Foi. Nossa. Eu não tenho essa memória. O cara já pegou a memória. Clavel. Clavel. Couthtail. Couthtail. Seu Pokémon que você gosta. Nessa arte dela tá irada. Outros Pokémon que eu gosto. Eu sou bem parcial pra quarta e quinta geração. Justo. Mouse Hold. De novo. De novo. Veio três. É outra arte. São três artes diferentes, rapaziada. Mostra aí as três. Eu literalmente as três artes. As três artes diferentes. Olha só. Que coisa, rapaziada. Mas vai vir o Mouse Hold. Que não quer vir. Vai vir o Mouse Hold. Eu confio. A gente ainda tem o quê? Uns seis pacotes? Cinco pacotes? Deixa eu ver. Eu tô com um na mão. Então são seis. Seis. Cara, é um Mouse Oitzinho só. Se eu conseguir dois ia ser irado, né? A gente tinha muito difícil conseguir dois. É muita carta rara. Mas pode ter mais de um X no deck? Você pode ter quatro cartas do mesmo nome. Então você pode ter quatro Mouse Holds comum e quatro Mouse Holds X. Nossa. Você tá... Fukuda, quando chega em casa. Liga Pokémon. Mouse Holds. De quanto custa. Meta. Pra comprar e vir no dia da competição de Pokémon. Meta Poké. Eu trouxe meus Mouse Holds. Pokécard. A gente tá fazendo speedrun agora, rapaziada. Porque a gente quer muito esse Mouse Holds X. E porque o Fucas fez o que... Porque a gente já deu 33 minutos de gravação. E olha que a gente abriu meia box. Imagina se você abriu uma box inteira de uma vez. Taurus. Imagina se a gente tivesse feito isso, né? Como se a gente não tivesse gravado... Não, em um vídeo eu tô falando. Vai ser em um vídeo separado. Vai ser meio insuportável. E um Magnemite. E agora, rapaziada, observem. Ó. Like and Rock, olha só. Você estava até comentando sobre o seu amor por esse Pokémon. Furry. Furry. Literalmente Furry. Literalmente Furry. Literalmente Furry. A gente fez dois Mouse Holds e... Você que fez dois Mouse Holds, a gente... A gente já tá na vitória. É, porque é o... Isso aqui... Eu acho que é o mais chatinho. Tomara que o Axe não esteja cara também. Eu vou dizer o Axe assim que você for embora. 50 pontos, no mínimo. Cara, eu acho que não. Eu vou fazer uma pesquisa enquanto o Manufucus... Lidere a gravação, rapaziada. Então vamos continuar aqui. Rabasca. Rabasca. A gente não pegou a pré-evolução dele ainda. Na verdade. Muito legal esse Pokémon. A gente estava falando na nossa tier list sobre os Pokémon de Pauldeia. A gente tem que se não estar nessa tier list, porque ele não é de Pauldeia. E a gente pegou uns 6 deles. E a gente já pegou uns 5 deles, no mínimo, para optar. Acho que a gente já tem uma linha de Tiramitar. Bem legal. A gente deve ter uma linha tranquila de... O Tauro de Pauldeia, só que o normal. O Rabudo. O Rabudo. Dá uns passos. Muito legal esse Pokémon. Tio! Veio! Era o único das calamidades que faltavam e agora a gente tem. A arte especial dele é linda. É ele, tipo, em meio de uma floresta em outono. É lindo. Nossa. Aí eu ia botar no meu. Eu ia roubar, não para mim, é coleção. Para minhas cartas. Mas daí a gente tem que pedir para eles comentarem. Comentem aí qual dos X foi... Qual... Time X foi melhor. Qual o time X foi mais legal. A gente faz o Parianic. Considerando que eu tenho 3 Coca Beers. Sou o maior fã de Coca Beers. Vamos lá, rapaziada, para mais um. Tcharkadet. Flora Gato. A gente conseguiu o Peixe de Fogo, então a gente vai conseguir o Oswald. A gente vai conseguir. Exatamente. Foi o Coco. Foi o Coco. Esbrigatito. Ó, o pior é que ele tem uma carta arte especial. Uma. Combi. Duas, três. Cara, achei a anterior. Wigglytuff. Tá 5 reais, mano, Fucas. Não, é possível. 5 reais, mano. Meu Deus. Eu vou comprar depois. Graveyard Charming. Eu não, eu não vou comprar, tá? Se a gente não encontrar. Não, mas é bom. Eu vou montar a marinha completa. A gente vai usar o deck full of Oswald. Vai ter 4 X. Olha, um Falk nele. Ah, um Falk. Muito legal. Que legal, nossa. Esse líder de ginásio não é muito legal, não. Ele é meio chula. E é meio complicado você ter um líder de ginásio de voador e depois um do tipo inseto, quando você pode pegar o inicial de grama. É. Você tem um ótimo ponto. Abre navio. Rapaziada, como vocês podem ver. Mais um pacote. Mais uma decepção. Nossa, a quantidade de lixo. O objetivo atual agora é conseguir 2 mouseholds. É conseguir 2 mouseholds. Porque eu compro. Não precisa ser necessariamente o X. 5 reais eu compro os 4 mouseholds e a gente monta o deck de mouseholds pra gente jogar na competição. Porque eu quero muito você usando um deck de mouseholds. É tipo o episódio de Hora de Aventura que o Jake montou um deck de milho. Exatamente. Eu adoro esse episódio. Eu adoro esse episódio. Eu tentei achar o APK pra jogar e não achei, cara. O Slaking, eu não sei se a gente ia pegar no Slaking. Já. Falta, né? Joga ali. Ele já tá se misturando com o lixo ali. Qual vinais. Peliper. Como dito anteriormente, um ótimo setup pra chuva. Pra chuva. Gotita. Ela tá na prainha, que fofa. Magikarp. Lá vem, gente. É agora, é agora. Eu acho que a gente pode focar em não pegar o mouseholds. É verdade. Acho que a gente tá zicando. Eu acho que a gente... Porque se a gente não focar, dá pra comprar ainda. Exatamente. E ela é um preço barato. Se ela fosse cara, é que isso é um problema. Exato. Se fosse cara, a gente teria que... Ah, é, mas se fosse caro, eu ajudaria com essa conta. Os dois fazendo vaquinha. Vaquinha pra comprar mouseholds. Chegando na Winnipeg. Ô, pessoal. Fazer uma vaquinha, por favor. Alguma coisa terrível aconteceu na minha família. Eu criei no vídeo do canal. Gente, eu preciso de doação. Nunca farei isso, gente. Deixando claro. Eu deixaria bem claro que a pacate é Pokémon. É, Dragon. Shursing, da Yuka Mori. Yuka Mori. Abençoada Seja. Abençoada Seja. Cara, ele é um muito bom fotógrafo. Isso que é irado. Bill de Kennedy. Que ela faz as massinhas e ele é uma fotógrafa muito boa, cara. RG Bax. Acho que a gente não tinha visto essa arte. Já. Ah, essa arte? Eu não lembro. Não, essa arte eu não lembro. Acho que não. Joyce Bell. Delt. Outro Leviathan. Eu lembro do primeiro Leviathan. Você falou, yeah! Bem, essa relação é somente do Inno. Tava um Flame. Acho que a gente não tinha visto um. Já, já, já. Acho que eu só tenho... Eu sou tipo a Dory, pessoal. Não sei se vocês perceberam. Eu tenho um problema de memória recente. Tchau, Pluff. Ó, a tua pilha que tá maior que a minha. Você pegou mais Pokémon que eu. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. 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 Muito legal. A gente finge que não está decepcionado pra... Será que dá pra montar algo com ele? Deixa eu ver. Às vezes eles são como, interessante. Não, você tem que tirar energia pra ficar batendo ele e não bate tanto. Ah, não. Ele consegue ficar pegando dano que seus aliados tomaram e traçam ele pro inimigo. Isso não tem que dar pra fazer. Interessante. Mas ele é muito low life, eu acho. Sanjigash. Ele ainda é tão parrudo. Setorow. Muito legal. Super Rod. Muito legal também. Mais um mouse holdzinho, sacanagem. Só mais um. Kiloatron. Vai vir dois mouse holds aqui. Nosso problema. Em sequência. Limora. O que você gosta. Mismajus. Olha, só tá vindo um pokémon que eu gosto. Sabe que outros pokémon eu gosto? Mouse hold. Delibund você gosta também? Delibund eu não gosto muito, não. Rechu. Ui, ui, ui. Ó. Prime, hein. Ok. Após errada, a última carta que nós temos pra hoje. Lembrando pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. O cara é bom. Cláudio Zaro. Cláudio Zaro X. Cláudio Zaro X. Não. Outro Skogaville. Ah! O título desse vídeo vai ser só com o Skogaville, mano. É, eu não aguento mais esse papagaio. Após errada, então. As cartas que... Não é pra fazer separado? Não, é. Mostra os dois juntos. Aqui. As cartas aqui. Eu tenho cinco Skogavilles. E o Marcos, ele tem uns três. Manda todas as suas cartas aí. Aí a gente termina o vídeo. A gente tem aqui. Skogaville. Dedenne. Quartzwell. Faulkner. Tio X. Finalmente. Se a gente não pegasse, você vai ser tão triste. Skogaville de novo. Skogaville de novo. Skogaville de novo. Cara, eu vou montar maninho. Skogaville de novo. Pikachu. Iono. Crocalor. E o Nacli. Muito legal. Muito legal. Pena que nem se compara às cartas do Marcos. As minhas foram pedradas. Jacomo. Jacomo. Tudo bem que teve dois Jacomos, mas as deles no geral estão mais pedradas. Noiven. Shinkaton. Acho que eu peguei umas duas Shinkaton também. Slowking. Dantan, os partes. Shinklu. Essa é irada. Oshen. Eu peguei acho que todas as artes do Yushen. Chengpau. Tiranitar. Haishu. Koukabau. Koukabau com o nome errado. Tá escrito Meraidon, como vocês podem ver aqui. Acho que ele fez um pouco. Shinkaton X. Ainda bem. Acho que é. Poetress e Skalderge. E é isso. Comentem quem fez mais pedrada aí, na opinião de vocês. É, comentei aí. E? É isso. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado.